A minha convidada hoje é muito especial, uma amiga muito querida. Uma pessoa que cravou o seu nome na alta joalheria mundial. A minha convidada é a Ana Cury. Oi, Aninha! Oi, querida! Muita gente quer saber como que você fez sucesso lá fora. Como foi o caminho? Tudo que eu pegava de joia e eu fazia no caminho da joia, dava certo. Tem muito não, tem muita barreira. Você tem que querer muito e acreditar muito no que você faz. E pensar, o que eu tenho que não tem por aí? Pedra com significado. Você pegar um diamante rosa de 7 milhões de dólares e misturar isso, de repente, com uma corrente mais pesada. Você imaginou que as suas peças iam... Você ia vestir a Michelle Obama, a Kamala Harris, a atual primeira-dama dos Estados Unidos e várias atrizes de Hollywood. Oi, gente! Eu sou a Vivi Mascaro. Esse programa vai ser muito especial. Fiquem de olho. Me sigam nas redes sociais, Instagram e TikTok, Vina Vivi. Se inscreva no nosso canal, curte, comenta, compartilha. O Vina Vivi está disponível no YouTube e no Spotify. E eu não posso deixar de falar para vocês do meu patrocinador oficial, que é o Nizam Guanais, da N Ideias. A N Ideias está revolucionando o mercado de comunicação e marketing, com clientes como Suzano, Itaú, Rede Globo. E ele super está confiando aqui no meu programa. Então, fiquem de olho, tá? Gente, a minha convidada hoje é muito especial, uma amiga muito querida, que praticamente eu arrastei porque ela não gosta de dar entrevistas. Mas é uma pessoa que cravou o seu nome na alta joalheria mundial e tem um projeto social maravilhoso, que é outro brilhante. A minha convidada é a Ana Cury. Oi, Aninha! Oi, querida! Muito feliz de estar aqui com você. Você sabe que eu te adoro. E é sempre um prazer estar aqui conversando com você. Então, sempre que você quiser, eu estou aqui de novo. Ai, fofa! E me fala uma coisa, amor. Minha primeira pergunta é o que todo mundo quer saber, Ana. Como você fez para vestir? Você imaginou que as suas peças iam... Você ia vestir a Michelle Obama, a Kamala Harris, a atual primeira-dama dos Estados Unidos e várias atrizes de Hollywood. Eu fiquei chocada, porque nesse Match Gala também eu vi o Oscar. Eu quero entender. Você imaginou que isso fosse acontecer? Bom, a gente nunca imagina essas coisas, né? Eu não imaginei nem que eu ia ser uma joalheira. Ah, depois a gente vai saber disso. É, depois a gente conta essa história. Mas eu comecei como artista plástica, como escultora. Então, a gente nunca imagina essas coisas que vão acontecendo com a gente. E a gente é sempre para o bom, né? Então, isso é bom. Isso é bom a gente ter essas surpresas boas na vida. Aninha, eu tenho muita curiosidade, eu acredito que muita gente tenha, de saber como você começou. O que você estudou? Como que você foi virar uma joalheira, designer? Eu queria entender como foi o seu começo. Boa pergunta essa. Eu acho que muita gente me pergunta isso. E isso gera muita curiosidade, porque o meu caminho foi um caminho muito único, muito diferente do que as pessoas normalmente, o caminho que é cursado. Eu comecei fazendo artes plásticas no Brasil. Eu tive uma criação que, com 10 anos de idade, eu fui morar nos Estados Unidos. Depois eu voltei para o Brasil. E cresci em São Paulo. Fiz artes plásticas na FAP. E é muito legal que artes plásticas na FAP é uma coisa... É um curso muito bacana, porque você consegue fazer anos de vários meios de artes. Várias. Então, você vai estudar todos os... Você vai aprender a fotografar, instalação, enfim, pintura. Você não tem só um meio, por exemplo, a escultura. Você vai, sabe, você aprende, você experimenta, você tem chances de erros e acertos e vivências distintas para saber, no fim, o que você vai fazer, né? E aí, no fim, eu fui para mim me especializar em escultura. E logo depois que eu me formei, eu já no dia seguinte da minha formatura, eu já estava em Nova York. Eu já fui para Nova York. Eu sabia o que eu queria e eu tinha muita sede de conhecimento, de aprender, de estar no mundo. E aí, eu já... No dia seguinte, estava em Nova York. Fui procurar emprego. Comecei a cursar vários... Fiz vários cursos. E eu não sabia direito o que eu queria. Se era continuar com escultura, se era trabalhar com moda, se era fazer as joias que eu já estava fazendo nessa época. Eu já comecei a fazer as joias nessa época. E eu fui procurar emprego. Trabalhei com galeria, trabalhei com museu, trabalhei montando a exposição, trabalhei com um estilista, que na época era o Richard Chai, que ele foi quem me ofereceu meu primeiro emprego nos Estados Unidos. Pagou meu visto e daí foi eu ficando nos Estados Unidos. Foi a primeira vez, meu primeiro emprego com ele. Mas, paralelamente, eu já fazia algumas peças porque eu tinha feito um... Um exhibition, uma exposição. E nessa exposição, eu tinha feito... Eram umas esculturas grandes. E essas esculturas estavam em volta do corpo de algumas mulheres. E essas mulheres estavam nuas. E nessas esculturas, no corpo delas, elas andavam, e essas esculturas eram gélidas, bem frias. E o corpo delas davam aquela distinção, aquela diferença de temperatura do feminino, do masculino. E era uma abordagem muito grande entre o diferencial, o quente, o frio, os materiais, a pele da mulher, enfim. O material da escultura, que era o estil. É o material, mentira. Então, nessa época, uma pessoa virou para mim e falou assim, Diana, eu quero muito usar essas peças. Como você usa no corpo dessas mulheres? Mas eu queria fazê-la em escalas menores para eu usar, porque é impossível eu sair, né? Com a escultura em volta. Mas eu queria usá-las em menores. E aí, isso me deu aquela coisa de tipo um... Um challenge aí. Um challenge. Gente, desculpa pelas palavras. Às vezes eu misturo os dois. Calma aí, isso aí me deu uma luz. Me deu uma coisa de... Não, tipo um desafio de tipo assim... Cara, não sei como faz isso, mas de repente vou aprender a fazer da funcionalidade a essas peças que... Porque quando você faz escultura, você não está buscando a funcionalidade. Você está... Joia é muito diferente. É muito mais complicado e é um outro olhar, né? Porque aí você vai buscar o peso, como isso faz, como isso faz para fechar, como faz isso para funcionar, como que... Porque a joalheria, a gente pensa que é... Olhando de fora, a gente pensa que é mais simples do que é. Quando você mexe com arte, quando você vem desse scope, desse scope artista, e você vai para um outro... Muda o nicho, né? Um nicho que tem funcionalidade, é difícil você se adaptar, porque você tem que pensar em outras coisas. Então, qual o peso que aquilo vai adicionar na orelha da pessoa? Qual... Se aquilo não vai ficar muito pesado? Se... Onde vai o fecho naquela pulseira? Se aquilo funciona mesmo? Se ela vai virar o braço? Se aquilo não vai... Então, assim, é todo um reaprendizado ou um aprendizado novo de várias coisas que, assim, você nem imaginou. Então, assim, para mim, era muito difícil eu falar, assim, nossa, eu topo esse desafio, mas, assim, será que eu vou conseguir entregar isso? Então, assim, eu tenho muita preocupação de, tipo, eu sou muito... Eu quero fazer a coisa muito certa. Então, assim, será que eu vou conseguir entregar aquilo no final? Vou falar sim, não vou conseguir entregar. Bom, fazendo a história cumprida uma história menor, eu falei, bom, vou ver se eu consigo. E aí, depois dessa exposição, eu fui... Procurei um oríveis e falei assim, quero aprender. Como é que eu faço para aprender, né? Isso... Vamos ver se funciona. E eu caí de amores pela joalheria. E como trabalhar esse material? Comecei com prata, depois fui para ouro. Como trabalhar? Como band, curvando esse material para a minha visão? Como que isso ficava? Como que isso dava certo? Não dava? Então vamos, então põe fogo, então põe isso. E eu fui adorando a trabalhar com esse material e com os metais, né? E depois as pedras, depois foi amando isso. Eu acho que às vezes a gente programa uma coisa na vida e Deus vai, né? No final dá tudo certo. Ou a inspiração, a natureza, seja no que você acredite, mas vai te colocando em outros lugares. Ou vai te mostrando alguns caminhos. E eu acho que você tem que se desdobrar ali para meio que conseguir olhar, né? Se é daquele jeito, se é daquele outro. O que te toca, né? O que te realmente faz feliz. Ou aonde está abrindo aquele caminho ou não está. E eu sempre fui uma pessoa que eu acredito muito nisso, que se é para dar certo, a vida meio que vai te mostrando aquilo vai dando ou não vai dando. Bom, o que aconteceu? Tudo que eu pegava de joia e eu fazia no caminho da joia, dava certo. Tudo. E a escultura começou a virar um meio de fazer as joias. Então, assim, quando eu tinha uma ideia, eu queria fazer... Eu só conseguia fazer a joia através da escultura. Então, em vez de eu desenhar, fazer todo um estudo da joia num desenho, a minha maneira de chegar ao que eu queria fazer, ao shape dela, à forma, era fazer a escultura. Era através da escultura que eu chegava até a minha joia. Nossa! Então, a escultura se incorporou, a minha arte se incorporou na joia. Na joia. Então, o meu caminho é muito diferente de um caminho natural. De uma joalheira normal. De uma joalheira normal. Eu, até hoje, eu faço a escultura antes de começar a joia e é daí que eu sigo com o... Nossa, que interessante. Com o shape, que eu formo a minha ideia e aí eu sei, por exemplo, o que vai em volta, se é uma coisa mais gorda, mais fina. O que eu quero dizer? Onde vai? É toda essa ideia que eu tenho e eu formo na mão e fazendo a escultura. E depois eu passo para a funcionalidade que eu encontro na joalheria. Então, o meu caminho é bem diferente. É bem diferente. E você acha que daí que veio também esses brincos que abraçam a orelha? Tudo! Porque, para mim, a joia é uma maneira... Está demais. Obrigada. Para mim, a joia é uma maneira de empoderar a mulher. Eu nunca quero que a joia apareça mais do que aparece porque eu acho que tem dois tipos de cliente. Eu sempre falo isso muito para a minha cliente. Tem a cliente que ela senta e ela está com pedras. Que não é nada... Não tenho nada contra. Mas é uma forma de você meio que se colocar... Nossa, eu tenho esse tanto em mim. Então, eu tenho esse carro, eu tenho essa pedra, eu tenho esse isso, né? E eu acho que tem a cliente que ela tem o amor pelo design. Eu faço design, né? Então, assim... E eu tento... Eu acho que eu tenho aquela cliente que ela vai no Met, ela vai na sessão do Egyptian, que ela vai na sessão de outras coisas e ela morre de amores por uma joalheria que ela entende o que vai trazendo e não necessariamente é só o valor, o tamanho da pedra em si. Eu acho que o legal é você ter essa educação da joalheria de entender, não educação em si, mas realmente esse... conhecimento em si de você entender o que te... te... te faz... o que faz... o que... o que empodera viver. Entendeu? Então, por exemplo... Esse seu empodera total. Mas, por exemplo, de repente, o tipo de rosto da pessoa. Isso. O que que, de repente, você vai colocar um brinco comprido? Será que aquilo vai vir um olhar muito grande pra baixo? E será que o que, de repente, você precisa é um olhar mais aqui em cima, perto do olho? e é por isso que você deve colocar os brilhantes mais pra cá ou algo que brilhe só o ouro mais perto do olho? Será que a gente volta a focar num colar? Será que é um colar UV? Eu vi isso no match. Será que é um colar mais aqui? Então, o que combina com a Vivi? Entendeu? Ou, de repente, se você é mais longilínea, se você é mais curtinha, de repente, vamos não focar tanto em anel, de repente, do dedo que você tem. Então, eu acho que a joia, ela é feita e foi sempre feita, como um amor pra si própria, uma maneira da pessoa cuidar e se embelezar e uma maneira de trocar isso de presente. Mas, acima de tudo, é uma maneira de você também se entender e é uma coisa que... E se favorecer. Se favorecer. Entendi. E aí, brincando com isso, eu acho que tenha muito essa coisa do design, da joia, não sair de você, mas te favorecer. E aí, eu acho que tem muito a ver também de você trazer o design com uma pedra. Porque eu acho que isso que é a alta joalheria hoje, que a gente faz, que é muito diferente de uma alta joalheria de um... mais antiga. Que é aquela coisa que você fala, ah, você tá com a joia da sua mãe ou da sua tia. E essa coisa que você não quer mais. Você deixa no cofre e você compra uma coisa que você vai usar toda hora e acaba usando aquela joia de toda hora e você deixa aquela joia no cofre. Porque aquilo não corresponde à joia que você quer usar. Por quê? Porque você é a reflexão do design de hoje. Então, o que é a joia de hoje? Que a gente pode falar mais. Nossa, gente. Pirei aqui. Eu ia até te perguntar agora o que a gente tá falando. Eu vi também um colar, né? No match agora. Qual que era o modelo mesmo? Era aquela... O colar que era o Rino. Fih, Maria. Que mulher linda. E assim, posso te falar uma coisa? E eu vi que assim, tudo tava combinando com ela, né? Pescoço, aquele colar. Era os brincos, o colar. Aquilo ali você... Na verdade, no meta ela foi sem brinco. Eu quis que ela fosse sem brinco. Ela foi sem brinco. A gente foi... E você olhou pra ela e falou o que peça que... Ela... Como é que faz? Ela chega e você fala Ana, o que combina comigo? Ou você... Como é que começa? É sempre um diálogo. Ela procurou a gente, a gente conversou. E, na verdade, eu mostrei pra ela algumas peças que eu tava pensando. E quando ela viu, ela falou eu quero esse colar. Tipo, nenhum... Nada mais... Ali fazia... Assim, nem... Ela queria aquele. Ela parece... Parece um filtro, assim, em tudo. Tipo, ela já... Eu quero esse. Então, não deu nem opção. E aí, na verdade, eu falei, bom, o que eu tava pensando é fazer esse colar. Então, vamos pegar só esse colar. E a gente coloca mais duas. E aí, eu criei em cima. Você foi criando em cima. E foi pra fazer uma coisa que desse certo pra ela. Entendi. Que eu acho muito importante, né? Porque é só... É o que a gente vai usar, mas também é uma combinação com a roupa. É todo um balance que a gente faz, um equilíbrio pra aquilo dar certo pra pessoa. Entendi. Que isso é. E além de o match, Oscar... Me fala só um pouquinho. Oscar, filmes... Eu acho... Muito Vogue América. Muito Vogue América. Como é que foi? Parece que é super difícil, né? A Vogue América. Você conhece a Ana Winter? Como é que é isso? Sim. Eu acho que... É... Eu acho que a sorte, ela te encontra. Eu tenho muita sorte também. Mas eu acho que a sorte, ela te encontra... Eu sempre falo no... Quando você tá trabalhando muito. Muito. No meio de um caminho que, assim... São quase 25 anos de trabalho que eu tenho. Aff, meu Deus. Então, há muito tempo, né? Muito. Então, eu tava te contando no começo, quando começou, eu comecei, depois dessa exposição pequena que eu fiz, dessas mulheres com essas esculturas em volta delas, e aí eu comecei a entender o que era joalheria. Quando eu comecei... Quando eu topei fazer essas joias que eram adaptações menores das minhas esculturas. E eu fui me apaixonando pela joalheria, me apaixonando por como moldar esse material pra minha visão, entender o que era a joia que eu queria fazer. Mas aí, a partir disso, foi muito curso, foi muito trabalho, foi muito não, muito entender... Isso é legal, você falar que as pessoas acham que tudo é fácil, né? É, que a minha visão era uma visão que, na verdade, não tinha um mercado aberto pra essa visão, era uma joia diferente, eu queria traduzir o que era a joia de hoje em dia, então eu queria... Na verdade, eu comecei a fazer numa época muita tiara pra cabeça. Eu fazia em prata. Isso eu quero te perguntar. A época que eu fazia de prata ainda. Então, aí vai de volta, as tiaras começaram a... aparecer em 2008, quando eu morava em Londres. É, como que foi? Porque, gente... Então, assim, tem muita história pra gente contar, mas tem muito... Isso eu quero deixar, assim, tem muito não, tem muita barreira, tem muito... Você tem que querer muito e acreditar muito no que você faz. E pensar, o que eu tenho que não tem por aí? O que eu acredito? Quem eu sou? Porque mais uma marca, eu acho que ninguém precisa. Mais um de tudo, eu acho que ninguém precisa. E o que você quer? Você quer ser famosa? Você quer ganhar dinheiro? Você quer... Porque, assim, tem várias maneiras de serem famosas. Várias maneiras de ganhar dinheiro. Várias dinheiro. Mas, assim, se você for procurar uma arte, por exemplo, eu quero ser uma joalheira, eu quero ser... Você tem que ser bom naquilo. E não esperar ficar famoso ou ganhar dinheiro com aquilo. Com aquilo, entendi. Então, é... É... Você tem que gostar muito do que você faz pra não desistir. porque são anos e anos de trabalho. E aí, a gente pode contar muito do que aconteceu. Mas, construir uma carreira é... Não é do noite pro dia que você tem a embase e uma vogue americana atrás de você ou te... Né? É... Te colocando sempre, né? E sempre enaltecendo muito o seu trabalho. É. É muito legal isso. Te colocando em você e fotógrafos acreditando em você e... Stylish, né? Atrists e stylists que são muito importantes os stylists. Aí, a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso. Já que você falou das tiaras, eu queria saber porque, na verdade, eu lembro que a Isabeli Fontana usou a tiara que foi um sucesso. Foi, em Nova Iorque. E a filha da Madonna, né? Como ela chama? A Lola. A Lola. Como é que você chegou na filha da Madonna? Como é que foi isso? Da onde vocês se conheceram? Isso é super interessante. Sim, nessa época, eu acho que foi 2008 ou 2007. E a gente tá... Acho que foi 2008. Em 2006, eu voltei de Nova Iorque, abri uma empresa no Brasil e comecei a vender joias. Na época, eram de prata. E eu vendia na NK, na Clube de Chocolate. Ai, é onde mais, gente? Nossa, várias. Em algumas lojas. Das Lu. E eu comecei a vender nessas lojas. E eu tava ainda com o pé entre Nova Iorque e Brasil. Eu ficava muito entre Nova Iorque e Brasil, mas resolvi abrir uma empresa aqui. E eu tava produzindo aqui no Brasil. E eu ainda tava... Né? Eu fazia esculturas e fazia as peças e eu tava começando a mexer com ouro. Mas quando eu... Logo que eu abri, eu não tinha muito backup. Enfim, eu peguei dinheiro emprestado. Logo eu paguei. É legal, assim, também uma coisa. Eu comecei a empresa e eu nunca coloquei de volta dinheiro... Nunca peguei mais dinheiro. Eu comecei a empresa com 100 mil reais. Gente. Em 2016. Que hoje em dia você não compra nenhum, né? 100 mil reais. E eu paguei de volta em 2006. Eu comecei. E paguei de volta em 2007. Com juros. Com juros. Não lembro se era juros ou correção. Alguma coisa assim. E nunca mais coloquei dinheiro na empresa. Sempre foi se pagando. Se pagando. E eu lembro que na época eu tinha que começar com prata. Que era o que eu conseguia. E depois eu fui pra ouro ainda e fui. E eu lembro que a Isabeli... Alguém colocou na Isabeli e a gente... Ela usou em Nova York. Não foi a Sabrina? Não foi a Sabrina. Pode ter sido a Sabrina. Sabrina me ajudou muito no começo. Tanta gente me ajudou, gente. Olha, eu vou te falar. Isso também é muito legal. Tem muitos anjos por aí. Muitos. Tem gente que te ajuda. Muito amigo. Isso é muito legal. E depois você vai ajudando também, né? Porque é uma bola que vai... Uma mão lava a outra. Né? Uma mão lava a outra. E... Aí, acho que foi isso. A Isabeli usou em Nova York. É que eu não quero esquecer ninguém. E a Michelle, que é uma amiga minha, Michelle Alves, que sempre foi uma grande amiga minha, eu tinha dado uma tiara pra ela. Ah. E a Lola viu nela. Eu morava em Londres. Eu já morava em Londres. Em 2008, eu fui pra Londres. E... Eu tinha dado uma tiara pra Michelle. A Lola viu nela. E a Michelle falou, ah, te empresto ou alguma coisa assim. E a Lola usou. E eu fazia cabala em Londres no mesmo lugar que a Madonna e a Lola faziam cabala. Nessa época, em 2008, que, tipo, tinha... E a gente se encontrava lá. Enfim. E aí, um dia, a Veja conseguiu uma foto. Ah, eu já não sei como essas histórias acontecem. Como essas coisas aconteceram. E aí, saiu na capa da Veja. Não foi na capa da Veja. Foi dentro da Veja. Na Vejinha. Na Vejinha. Não era Vejinha. Era Veja, Veja. E saiu dentro. Ah, tiara, Anacuri. Só que a tiara já tava em todas as lojas em São Paulo. Entendi. Tipo, já tinha nas lojas. Então, isso é o legal. Porque aí, a sorte te pega. Mas a sorte te pega, você já tá nas lojas. Você já tá trabalhando. Você já tá... Te pega no meio do fluxo, né? Não é que ela te pega no começo e... É porque todo mundo acha. Ah, ela vestiu a fulana e então ficou famosa. Não. Aí, foi muito legal. E aí, eu acho que também o interessante é que você tem esses golpes de sorte e aí, poderia ter ficado naquilo, né? Eu parei de fazer a tiara logo depois. Porque eu nunca quis ser uma marca de joias que fosse uma coisa tão comercial. Então, eu sempre fazia uma coisa de tipo... Era como se fosse um artista fazendo uma exposição. Então, eram joias... Esse ano é isso. Ah, então essa próxima. O que eu vou fazer? Qual que é o meu próximo trabalho? Ah, meu próximo trabalho vai ser esse. Então, eu sempre tive essa vontade muito grande de o que vem depois. Ah, o que vem depois é isso. Então, nessa época, depois da Lola usar, depois que a Isabela Lee... A Isabela Lee usou. Depois que algumas pessoas usaram, estourou. Era todo lugar que você ia. Era tiara, 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 tiara. Eu lembro muito, gente. E eu lembro que eu falei assim, chega de tiara. E as pessoas faziam um pedido. Eu quero tiara, eu quero tiara. Eu falava assim, não vou mais entregar tiara. Eu falava assim, você tá doida. Ela enlouqueceu, ela não vai entregar tiara. E eu falei assim, meu trabalho não é tiara. Meu trabalho é muito mais que tiara. E as pessoas falaram, ela me enlouqueceu, né? Porque assim, o Brasil inteiro querendo tiara, a menina não vai entregar tiara. Doida que não quer dar tiara. E aí foi isso. E aí eu comecei a produzir mais no ouro, mais no ouro. E eu falava, meu trabalho não é só esse. Meu trabalho é muito mais que isso. E aí comecei a fazer muito mais joia, e a expor muito mais joia. E logo depois eu mudei pra Nova York de vez, que foi em 2012. Eu me lembro. E abri a minha empresa lá. E de vez eu não produzia mais no Brasil, não fazia mais nada. É isso que eu ia te perguntar. Você produz lá fora. Eu produz lá fora. Aqui no Brasil tem uma outra… Não tem essa coisa do ouro? Como é que é? Tem essa polêmica. É que aqui não tem ainda um ouro certificado igual o Fair Mind, que é o ouro que hoje eu sou embaixadora. Como que é o Fair Mind Gold? O Fair Mind Gold é muito legal. Eles são uma associação, uma organização, que eles são minas de vários países da América Latina, e tem também em outros lugares. E o que eles fazem? Eles pagam as pessoas de uma maneira muito decente. Então, quem trabalha lá é paga de uma maneira legal. Eles educam essas pessoas do que fazer, como não fazer, o que não fazer. Eles reduzem muito essa coisa de quase não ter poluição em volta de onde a mina está. Então, assim, tudo que eles podem fazer pra diminuir o impacto de uma mineração, eles fazem. É óbvio que você é joalheiro, você sendo joalheiro, você tem um impacto no meio ambiente. Óbvio. Só que... Você não vai te falar, eu não tenho impacto. Sim, você tem um impacto. Mas quais são as maneiras de você diminuir aquele impacto e, mais do que isso, você... Não sei a palavra exata aí, desculpa também essa coisa do inglês e português. Mas de você contribuir um pouco com a vida das pessoas que estão te ajudando no seu trabalho. É, o social e o ecologicamente correto. Por isso que a gente tem o socialmente correto. Exato. Não só o ecologicamente e o responsável. Mas o social. De você também dar um pouco pra vida dessas pessoas de volta. Então, a escola pros filhos, aonde eles moram, o que a gente traz de volta pra eles. Então, tem o site do Fairmind. O Fairmind ainda não conseguiu chegar no Brasil, quer muito chegar no Brasil, tá tendo algumas barreiras. Eu vou colocar até o link aqui. É, se vocês conseguirem colocar os links, seriam legais. E a gente produz nos Estados Unidos, a gente produz em Paris, na França, mas em Paris, que é muito legal. É muito difícil você produzir em Paris. Por quê? Eu ganhei… Porque são poucos ateliês, são ateliês incríveis. Seria muito legal se fazia um programa sobre isso no futuro. Ah, eu quero fazer. Mas assim, os ateliês são incríveis. São ateliês que passam assim do bisavô pro tatataraneto, sei lá, uma coisa assim, gerações e gerações, históricos. Aí tem assim, o livro de todas as joalherias. Porque as grandes joalherias, elas têm os seus próprios ateliês, mas elas procuram esses mestres, que são esses caras que estão lá há muito tempo e não entram num grupo grande, um grande como LVM. É como se fossem alguns estilistas, né? Das marcas, assim, são os caras. São os caras que são assim, mestres em alguma coisa. Entendi. Na França, é o certissum, que é o cara que faz a cravação. Então, a cravação melhor que existe no mundo é na França. Acabou. Não tem cravação melhor. Jura? Olha que interessante. cravação por cravação, você vai achar na França. Então, o JAR, o que ele fazia? Que é um grande joalheiro. Então, o que ele fazia? Ele fazia a cravação dele nesses caras. E aí, esses caras têm lá o livro nananã, nananã, um pequenininho, Anacuri. Então, é muito legal você ver isso e você ter, porque eu acho que, e também, isso as pessoas me perguntam muito, por exemplo, qual a diferença da auto-joalheria e da joalheria? Primeiro, vamos falar de joia entre si, sem dividir em auto-joalheria e joalheria. Eu acho que quando você pensa em joia, você pensa em, primeiro, qualidade de produto, de material. que eu vejo que a minha marca tem de algumas outras marcas que estão por aí, não que elas não tenham, mas diferenciais nossos. Primeiro, material. A gente busca o melhor material que pode existir. Então, ecologicamente correto, socialmente correto, correto, de todas e eticamente correto. Então, assim, o nosso ouro é um ouro fair mind. Você vai perguntar por aí qual o material normalmente que você compra na joalheria que você compra. Da onde vem o seu ouro? Da onde vem o seu brilhante? Eu consigo rastrear? Da onde é? Qual é? Eu quero certificado. Da onde vem? Qual mina? Da onde é? Esse seu ouro foi, de repente, saiu de terras indígenas? Saiu da onde? Da onde saiu? Então, assim, você tem o comprovante de rastrear o seu material? A gente tem tudo isso. Produção. Onde é produzido? Em quais os lugares? A gente tem os melhores cravadores. Então, quando a gente não produz na França, a gente produz em Zurich, na Suíça, ou a gente produz em Nova York. Os lugares que a gente produz e as pessoas que a gente produz, então, a tecnologia, o que a gente tem a gente traz com isso? Então, é saber. Você vai me falar assim, ah, é pior no Brasil? Não, não é. No Brasil tem pessoas maravilhosas, como em qualquer lugar do mundo. Não é porque, ah, é brasileiro, é pior. Não, não é isso. O motivo que eu não produzo no Brasil é porque eu não consigo produzir com Fair Mind Gold no Brasil. No Brasil. Então, por isso, eu não produzo no Brasil. Mas tem orives maravilhosos no Brasil. Mas isso sim, os nossos orives são incríveis, a nossa produção é muito boa. Então, material e produção. E aí, outra coisa que tem que casar muito, que eu acho que é muito legal na joia, é que você pega a alta joalheria e você fala assim, ah, então a minha alta joalheria é da casa XYZ. Tem tudo isso. Design. Você tem o design? Porque normalmente é muito fácil você achar na alta joalheria o material, é muito fácil você achar na joalheria, não fácil, mas é muito normal, é o comum você achar na alta joalheria o material e a qualidade. mas você tem o design? Não, você tem aquela joia que é aquela joia que você está acostumado a ver, que é por isso que as pessoas… Mais do mesmo, né? É mais do mesmo, por isso que as pessoas viram e falam assim, ah, essa marca virou um municórtico, entendeu? É, exatamente. Por quê? E muita gente copia, né, também hoje. Sim. Só dando uma apimentadinha. Porque você vê o design do que é a joalheria hoje. Você traz, de repente, correntes tão fortes com brilhantes e as pessoas falam, pera, mas isso pode usar? O dourado com prateado pode usar? Eu misturo? Eu não misturo a cor do ouro ou aquilo? Isso é interessante. Então, você trazer o design pra dentro dessa joia… E poder misturar tudo, mais ou menos, né? Com significado, que tem essa pedra com significado. Você pegar um diamante rosa de sete milhões de dólares e misturar isso, de repente, com uma corrente mais pesada e uma joia que você vai usar, de repente, igual a Irina usou no Aftermath, com uma regata. Uma regata, exatamente. Pode. Ou você pode usar essa mesma joia com um super vintage Chanel ou um, sabe, um yoji. E aí, você, né, brinca com isso. Graças. É ninho. Voltando nesse assunto do diamante, esse rosa maravilhoso que me interessou muito, aonde que eu vejo as suas joias? A gente vê as suas joias? Então, eu tenho um showroom com hora marcada em Nova York, no Upper East Side, que estão todos convidados. Está muito. É só marcar com a gente no website ou no Instagram. E eu também faço algumas exposições com... Agora eu vou abrir em Paris, a próxima. Nossa. Vai ser dia 3 de julho em Paris com a Christy's. Que maravilha. A gente vai fazer uma exposição com a Christy's agora, 3 de julho. Vai durar alguns dias. Mas eu estou sempre fazendo o Tefaf. Eu não sei se você... Que é maravilhosa. Explica aqui pra gente, pra quem não sabe. Tefaf é uma... É uma exposição de arte que é super importante. Acho que é a mais importante, né? É. Ela é uma exposição. E tem que ser convidado, né? Não é que você paga pra fazer, porque tem feiras que você paga pra um espaço, aí você aceita, não aceita. Como que é a Tefaf? Não, a Tefaf ela é super bem... Não só posicionada, mas ela é tida como... Pra mim foi um sonho. Quando eu recebi o convite de participar da Tefaf, eu falei, gente, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Me belisca. É, me belisca. Porque a gente foi convidada como uma galeria, pra ter o nosso próprio espaço. Não foi pra expor e tipo dentro de um Gagosian ou um David's Warner ou dentro de alguém, foi pra ter o nosso próprio espaço. Então assim, foi pra mim, foi um sonho se tornando realidade. Foi algumas etapas que eu tenho na vida como, tipo, sabe? Consegui isso, consegui aquilo. Foi muito legal. E vende, Ana? Vende. Por exemplo, essa joia, vamos supor, sete milhões de dólares, né? Tem comprador. Essa pedra. Essa pedra. É. Esse é o valor do Brilhante Rosa, que eu tava te contando. Sim, sim. Ela tem clientes dessa magnitude, né? Pra isso. É que essas são peças, hoje, o meu trabalho... Onde elas ficam, gente? É, isso aí não pode falar. Tem um safe, bem super importante. Aí, muito seguro em cima de tudo. Mas essas são peças... Hoje em dia, o meu trabalho é muito feito pra peças one of a kind. Então assim, são peças únicas feitas. Eu tenho algumas prontas, que se você for no meu showroom, você consegue ver. E nessas exposições que eu faço. Então eu faço a Tefaf. Esse ano a gente não fez a Tefaf, porque agora, foi agora, semana passada, em maio. Semana passada, você tava aqui. E eu tava... Não, é... Porque a gente já tá preparando a exposição... De Paris. Com a Christie's. Então fica muito em cima uma da outra. E a gente faz uma grande exposição por ano. E depois a gente faz duas pequenas... Então a gente... É... Não é uma coisa que a gente tá com uma demanda... A gente não tem um... A demanda é grande, mas a gente não tem uma oferta tão grande assim de peças. porque são quase todas únicas. Então não é que a gente tem muitas peças feitas por ano ou a gente tá... Então, como que funciona? Você tinha me perguntado isso antes. A maioria são peças únicas e essas peças únicas... Se você me falar assim... Ah, então tá. Então como é que você faz esse anel? Porque daí eu vejo ele, esse anel, com outra pedra, com outra isso. Então a gente vai mudando a lapidação, a cor, a pedra. Então assim, se eu faço esse anel de cristal com brilhante ou eu faço esse anel de brilhante com madeira. Por exemplo, eu comecei na pandemia, eu tava sentada há muito tempo, passei muito tempo em casa, então eu comecei na pandemia a fazer muita coisa. Eu tava sentada e aquele imobiliário brasileiro gostoso, com jacarandá. E eu comecei a... carve out, né? A... Esculpir. Esculpir de um móvel que eu já tinha, porque você não consegue mais jacarandá. Então eu mesmo esculpir do móvel, daí eu consegui fazer algumas peças de jacarandá. Então teve todo um trabalho em cima disso. É... Não deixar nada perto dela. Também fazer... Também fazer com alguns cristais, enfim, algumas peças assim. Então essas peças levam muito tempo. Então a gente... Se você pensar num artista, porque o meu trabalho também, aí volta pra essa história da escultura. ele não é uma joalheria normal, em que a gente tem uma loja e você chega no shopping e tem essa loja e tem uma loja em cada cidade e aí tem uma coleção. E aí você tem compra de monte. Não. Então, se você pensar no trabalho de um artista mesmo, quando a gente faz TFAF, por exemplo, a gente mostra a escultura que saiu, a escultura que levou a fazer aquela peça, e aí a gente mostra a peça. Entendeu? Entendeu? Então a pessoa, ela coleciona a escultura, ela coleciona a peça e ela vai indo dessa maneira. E quando a gente faz em edição, então vamos dizer, tipo, uma de 15, uma de 10, a gente nunca faz mais de 15 peças, por exemplo. E a gente trabalha com a The Row. A The Row é a única loja que vende a Anacuri. Ah! Então é a única loja que a gente continua. Em 2018, a gente saiu de quase todas as lojas, sobraram duas, e em 2019, a gente resolveu ficar só com a The Row, com as edições. Com as edições. Então, por exemplo, esse Your Cuff, que é só o ouro, eu adoro ele. Ele foi uma edição maior que tinha na The Row. Olha que engraçado, gente, os mitos. Ela tá com os dois, um ouro amarelo e o outro todo de brilhante com a pedra. Vamos falar um pouco desse mito? Porque dizem que o ouro amarelo só funciona com pele clara. Eu acho que é legal quando a gente se encontra em exposição e quando as pessoas vão no showroom, porque a gente tem tempo da gente conversar sobre isso, e é uma pergunta que as pessoas têm muito mais curiosidade em saber do que a gente imagina que tem. Essa coisa de a pele clara, como é que você me perguntou? É, porque dizem que o ouro amarelo, por exemplo, ele combina mais com pele clara. Eu não acho, entendeu? Porque eu tenho pele clara, a basezinha aqui, mas eu uso amarelo. Tá linda, tá linda. Brilhante. Eu acho que isso é uma coisa cultural e é uma coisa de tempos em tempos, de eras em eras. A gente vem aí estudando. Então, antigamente, a gente achava que era uma coisa, aí o tempo vai passando. É uma coisa muito cultural e da época que você está vivendo. eu acho que, de novo, né, eu não sou dona da verdade e acho que ninguém é, mas eu acredito muito que tem que ter a ver com a pessoa e a vida da pessoa, a pessoa, como ela leva. Porque, assim, eu tenho cliente no mundo todo e eu acho que é... Por que eu acho que é uma coisa... Acredito muito que é uma coisa cultural. Porque você pega um cliente na Alemanha, você pega um cliente no Brasil, você pega um cliente americano, às vezes num Texas ou de Nova York ou da Califórnia. São pessoas completamente diferentes e cada um acredita numa coisa. E é legal você entender as diferenças e você ser muito respeitoso, não sei se essa palavra ainda faz sentido, mas do que uma pessoa acredita e do que a outra acredita e se ela se sente bem, que bom, é isso que importa. Mas eu não acho... Por exemplo, eu faço muito colares que são branco e amarelo ao mesmo tempo, ouro branco ou amarelo. Depois vamos colocar uma foto aqui. Vamos, eu mando as fotos pra vocês. Você manda, fechado. Ou colar que tem platina, colar que tem platina, às vezes prata e ouro. Então, assim, se você vai estudar grandes joalheiros, eles misturam muito e tudo tem muito a ver com o que você está querendo dizer naquela época, por quê, o pra quê, entendeu? que material que combina muito com o outro, que bate. Tudo isso depende muito do que você está falando, da época que você está falando e da onde... Tem tudo um porquê. Então, assim, se você for me falar eu me sinto melhor com aquela cor ou essa cor fica melhor na minha pele, eu entendo. Sim. Mas regra... Mas não tem regra. Não existe essa coisa de regra. Entendi. Não existe. Esse programa está muito legal, gente. Estamos tirando várias dúvidas. Agora, o que você achou das coroas do Charles e da Camila agora na coroação? Eu achei incrível. Achou? Vou te explicar uma coisa. Se você me perguntar é o seu gosto? Não. Você faria? Usaria. Você faria? Não. Você usaria? Não, não sou da família real. Só que você entendendo da onde vem isso historicamente, respeitando aquela história, é muito legal que eles continuem a respeitar. Agora, faz sentido pra mim, Ana Cury? Nenhum. Entendi. Que ótimo. Mas eu acho que é essa coisa de cada um no seu quadrado. Pra eles faz muito sentido. Pra eles essa história toda é muito maior do que a gente imagina. Eu acho que é aquela coisa de você se colocar no sapato do outro. eu não gostaria de ter nascido um royal. Eu não ia gostar de ter essa vida. De ter gente no meu pé. Assim, de saber o que eu vou fazer em 2030. Então, assim, eu... Não é... Não é uma vida que eu nem posso começar a entender. Entendeu? Entendi. Quanto mais dá o meu pitaco nessa vida. Então, assim, tem tanta coisa em volta disso que a gente nem tem noção do que acontece. Que, assim, quem sou eu pra falar da coroa dos dois? Tipo, deixa lá a coroa com as joias deles da coroa. Tá tudo incrível pra mim. Tá tudo certo. E eles continuam a história deles. Eu acho que é muito além do que a gente pode compreender essa história toda. Entendeu? Entendi. Agora, se eu me falar, cabe no mundo de hoje, no mundo deles tá cabendo. No meu? Não. Não tem nada a ver com o meu. Olha a joia que eu crio. Tem alguma coisa a ver com aquilo? Não. A minha cara é a sua joia, amor. Não, mas assim, quem sou eu pra dar pitaco naquilo? Entendeu? São anos de história. Tem muito. Então, eu acho que, assim, eu entendo da minha vida e mal da minha vida. Entendeu? A rainha Elizabeth adorava o conjunto de águas marinhas brasileiras, né? E o que você acha dessa joia? Você acha bonito? Acho. Primeiro que eu acho muito legal, o Brasil tem coisas únicas. Eu acho... Tipo? Tipo pedras. Tipo cultura. Felicidade. Ai, que delícia. Música. Tem coisa mais linda que a música brasileira? Não. Não tem. Não tem. Em qualquer lugar que você vai. Eu que moro fora há mais de 20 anos. Nesses 20 anos eu voltei. Eu morei 3 anos no Brasil e quase 2 em Londres. Mas de resto, são quase... São mais de 20 anos já. Mais, já. Morando fora. Por isso que eu tenho que capa ela. Você entra num lugar, você está buscando uma música brasileira, tem coisa mais linda que a língua portuguesa. Tem coisa mais gostosa que a comida portuguesa. Tem muita coisa que você sente falta e você aprende a dar muito valor ao brasileiro e a cultura brasileira é longe do Brasil. E quanto mais tempo você passa longe do Brasil. Então, assim, eu não me vejo voltando a morar no Brasil, infelizmente, porque o meu trabalho está fora, o meu trabalho é fora, a minha vida já é muito fora. Mas eu adoro, eu não sou aquela brasileira que eu saio do Brasil e eu falo, ai, no Brasil não. Eu adoro, se eu puder, sabe, o tanto que eu... É pouco tempo que eu passo no Brasil, eu passo realmente muito pouco tempo no Brasil. Mas eu acho que, assim, tem coisas que, assim, o Brasil é uma cultura incrível, é um país alegre, é um país que, assim, tem tudo pra dar certo. Sempre teve tudo pra dar certo. E eu torço muito. Essa semana tá meio doada pro Brasil. Eu torço muito pelo Brasil. Você sabe que eu tenho meu projeto aqui, o Projeto Ovo. É isso que eu queria falar, gente. Me explica como é, como funciona. Eu sei que é uma coisa muito legal, já é bem grande, né? Já cresceu muito. E você foi a percursora disso? Me conta. Então, sim, eu comecei o Projeto Ovo em... Acho que foi em 2014. Vou pegar a data certa pra você, mas foi em 2014. Acho que foi em maio de 2014. E o Projeto Ovo, ele começou de uma ideia, eu tinha uma inquietude muito grande, porque eu tenho a minha empresa americana, eu dou emprego nos Estados Unidos, renda nos Estados Unidos, e, enfim, eu falava assim, gente, o que eu vou fazer pelo Brasil, né? O que eu vou fazer no Brasil? E eu não tinha tempo e nem como fazer uma coisa do zero, um projeto muito grande do zero, ou cuidar. E eu fui estudar o terceiro setor, eu estudei durante dois anos. Nossa. Com vários cursos, vários, né? Enfim. E eu entendi que eu não tinha tempo pra começar uma coisa do zero, mas que eu poderia empoderar pessoas que já estavam fazendo um trabalho muito legal. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi criar dinheiro, fazer dinheiro, pra poder ajudar quem já estava fazendo um trabalho legal com ONGs que eu acreditava, ou organizações, ou, ou, de repente, instituições, ou, porque, o que acontece? Já tem muita gente no Brasil fazendo um trabalho que vale muito a pena você ajudar. Você não precisa começar uma coisa do zero. Uma coisa do zero, é. que demanda, se você já tem uma empresa ainda, que demanda o seu dia a dia. Então, eu comecei a pesquisar, ah, então, esse aqui eu gosto muito, então, área de saúde, área de criança, área, de repente, meio ambiente, de repente, sabe, uma área pro idoso, ou área de minorias. Então, de repente, vamos ver pessoas que estão fazendo um bom trabalho nessas áreas. Posso ajudar essas pessoas? Como que eu posso ajudar essas pessoas? e eu fui entendendo porque cada pessoa você ajuda de uma maneira, você acha que você pode ajudar ali e ali, você vai entender, você ajuda, você vai ajudar de uma outra, uma visão completamente diferente, né, do que você poderia ajudar. E eu falei assim, bom, eu não tenho tempo nem de entender como eu vou ajudar essas pessoas e nem de fazer muito. Quer saber? Vou tentar empoderar essas pessoas da maneira que eu vou conseguir. Eu falei, o que que eu tenho, o que que eu consigo fazer? Aí eu olhei no meu armário nessa época e eu ganhava muita coisa por causa do meu trabalho, eu sou mais conhecida nos Estados Unidos, então eu ia ganhando coisa e às vezes você passa pra frente e a pessoa não sabe o que que é aquilo. Então, de repente, um vestido de marca ou um sapato de marca, hoje em dia o ovo tá mudando, eu vou te explicar. Mas na época, eu acho que ficou muito conhecida, talvez o seu público saiba o que que é. Eu comprava coisa lá, preço ótimo. Mas a gente revendia muito e o brasileiro, naquela época que a gente começou, ele tinha muito essa coisa de tipo, ai, não compro em vintage, em brechó, não confio muito. E era muito engraçado de ver que as mulheres que vendiam pra gente, que doavam pra gente, elas não compravam. Mas com a ovo, elas começaram a comprar. Então, virou uma coisa circular na própria ovo. Que massa. Porque elas conheciam as doadoras e elas sabiam que cuidavam e tal, então as próprias doadoras compravam do que era doado da ovo e era muito engraçado. Então, era super interessante porque a gente conseguiu. O que a gente fazia? A gente pegava do seu armário, Vivi, não usava, por exemplo, tudo que você não usasse e que você achava que ainda tava bacana pra outra pessoa comprar. Ainda tava numa qualidade boa. Numa qualidade boa. A gente pegava de você, vendia, fazia tudo isso de graça, doava pra aquela outra pessoa. E a outra pessoa, quando ela fosse pagar pra gente, ela pagava direto na conta de uma ONG que ela gostava que seja qual for. Aí, no meio do caminho, isso mudou. Porque a pessoa meio que falava assim, não, então agora eu quero escolher quem doou, quero escolher a ONG pra qual vai ser doada. Então, a gente mudou vários formatos. Enfim, a gente acabou doando quatro milhões de reais durante a pandemia. Nossa! Pra mais de 60 ou 80 ONGs diferentes brasileiras. Então, isso é muito legal. Isso é muito legal. Olha os números, né? Isso foram, é, isso foi de 2020 a 2022 ou 23, alguma coisa assim. Antes disso, a gente já trabalhava com a Ovo desde 2014. E aí, depois disso, deu uma parada. Então, era muito essa economia circular de a Ovo. Então, era isso. A gente aceitava doações, fazia todo esse trâmite de pegar a doação da pessoa, vender, ver se o dinheiro foi mesmo pra ONG, né? De quem comprou. porque isso tudo é um trâmite muito grande. Ver se o dinheiro chegou, se a instituição recebeu o dinheiro, daí liberar a mercadoria, entregar pra outra pessoa. Tem todo um por trás que a gente fazia tudo isso de graça. Então, eu mantinha esse time junto com a Nakura, uma empresa nos Estados Unidos. Enfim, em 2023, no ano, não, desculpa, a gente tá em 2023 agora, desculpa. em 2022, o que aconteceu é que a gente viu uma, essa demanda diminuir muito. Porque, desde 2020, a economia circular cresceu muito no Brasil. E as pessoas gostaram muito também dessa ideia do Projeto Ovo, como outros projetos que também continuaram acontecendo. O Projeto Ovo foi o primeiro, mas não foi o único. Vários outros vieram. E é muito legal isso. Porque, né, as pessoas se empolgam e aí começam a fazer. E isso é muito legal, porque você vai dando... Vai ajudando, né? Vai dando um gás em tudo, né? E as pessoas vão se unindo. E foi muito legal isso na época da pandemia, principalmente no Brasil, de você ver essa mudança no comportamento das pessoas. De, tipo, cara, vamos, né, vamos se juntar. Vamos fazer. Vamos fazer um pelo outro. E, assim, que não morra. Eu não sei como é que tá, porque eu vim pouco desde então. Mas, enfim. A gente agora tá estudando um outro modelo. E eu tô aqui no Brasil trabalhando nisso. De como continuar com o Projeto Ovo. Porque agora, se você entrar no Instagram, a gente não tá continuando com esse projeto mais. porque deu uma bela caída. E a gente achou, não só nas doações, mas também pelo interesse das pessoas comprarem. Pelo fato de ter muita... Muito... Sites de economia circular. Sites de pessoas vendendo. Quando a gente começou, o Ovo não tinha nada. Entendeu? Vendendo bolsa, vendendo... Tinha o PegueiBod. Mas que não era filantrópico. Então, a gente tá se alinhando agora a uma coisa que eu ainda não posso falar porque não tá certa. A uma coisa maior. E pra lançar essa segunda temporada do Projeto Ovo. Que daqui a pouco, se Deus quiser, Você vai me contar primeiro, tá? Mas eu acho que é sempre um intuito de você olhar do lado e ver, né? O que mais eu posso fazer pelo outro. Pelo outro. Porque o outro, na verdade, é uma extensão da gente. E eu acho que quanto mais a gente cresce ou tem a chance de viver aí alguns anos a mais na vida, eu acho que a gente... Tudo vai ficando um pouco mais claro de você ver que você só tá se ajudando enquanto você tá ajudando o outro. E que tudo é uma extensão de você mesmo. Então, eu acho que a gente vai percebendo isso mais cedo ou mais tarde e vai dando aquela cutucada de tipo, e aí? O que eu tô fazendo? E eu acho que o ovo é uma pequena contribuição e é uma coisa que mata essa minha... Vontade de ajudar o próximo. Essa minha sede. Acho que todo mundo, né? Podia fazer um pouquinho pelo outro. Eu acho que às vezes as pessoas fazem, né? Cada um da sua maneira. Ana, eu acho que muita gente quer saber como que você fez sucesso lá fora, como foi o caminho. Porque, né? As pessoas acham que é fácil. Eu queria que você explicasse que eu acho que essa é uma curiosidade que muita gente tem. como um brasileiro. Como um brasileiro faz tanto sucesso lá fora. Vivi, eu acho essa pergunta muito boa porque, pra esclarecer, até que não foi porque uma tal pessoa usou a minha joia que, de repente, eu fiquei conhecida da noite pro dia. É um caminho que você traça esse caminho... Bom, pra começar, fazem 25 anos quase que eu tô... fazem 25 anos que eu tô trabalhando com joia. Tô nessa minha carreira. São 25 anos de carreira. São 20 anos que eu já tô, né? Nos Estados Unidos. E eu acho que é muito importante a gente entender que é plantas... A gente planta, né? Vai plantando. É um passo atrás do outro há anos. Então, tem... No começo, você vai tentando algumas coisas e não vai dando certo. Você muda de direção. você vai... São momentos que você acha que nossa, agora deu muito certo e vai ser dessa maneira e depois troca. Tem várias pessoas que falam... Ana, a sua empresa, qual foi o momento X? Eu não tenho um momento que eu te falo, Vivi. Foi nesse momento que tudo aconteceu. Foram alguns momentos ao longo desses 25 anos que a gente foi construindo essa história. Então, sim, teve momentos que tal pessoa usou que foi um momento muito especial. Mas se não tivesse a outra tal pessoa usando dali mais um ano e a outra tal pessoa dali mais um ano e dali mais um ano eu fizesse uma exposição em tal lugar e dali mais um ano... Então, assim, a primeira exposição que a gente teve num auction house que eu acho que foi super importante que é a primeira exposição da Philips em Nova York que foi em 2018. Eu fui a primeira brasileira a ganhar um andar inteiro de uma exposição solo na Philips auction house. Nossa, que show! Que era na Philips nos Estados Unidos. Depois eu ganhei uma exposição na Philips auction house em Londres. Também uma exposição solo e uma artista brasileira, latino-americana. Então, aí depois a gente teve um contrato com a Sotheby's que foi muito legal que a gente fez duas exposições grandes na Sotheby's também solo exhibitions. A gente depois começou com a TFAF que a gente foi convidada a expor na TFAF. Caminho longo, né, gente? Como artista. Então, a gente começou a expor as joias e as esculturas. E mesmo na Philips a gente já começou a expor as esculturas. Então, é um olhar de artista já. Isso já vinha embasado de outros METs que a gente já tinha ido, de Osso Oscar que a gente já tinha participado, de um prêmio que eu ganhei que a gente estava falando naquela hora que é um prêmio da Federação Francesa do Ministério Francês de Cultura que é o Andam em 2017 que é um prêmio que nenhum brasileiro tinha ganhado. Então, assim, são prêmios, são exposições, são coisas marcadas entre outros prêmios que a gente ganhou. Trabalho, né, gente? É um trabalho que vem marcando, né, há muito tempo em vários lugares do mundo e vem ganhando algum... Destaque. Construindo, vem ganhando destaque, mas que vem se construindo. Então, uma coisa leva a outra. Não foi uma coisa muito legal que aconteceu aqui ou uma pessoa que usou a tiara. É. Então, eu acho isso muito legal. E agora a gente se junta a Christie's e eu acho muito importante, eu acho também uma outra coisa muito importante que a gente está voltando para Paris a primeira vez desde 2019. A gente está voltando a expor em Paris na Haute Couture. Então, assim, que é a semana de moda da alta joalheria em Paris. Uau! Então, a Haute Couture que é a Haute Joulerie, né, que é a semana em julho em Paris. Então, assim, é uma exposição muito bacana que vai acontecer. Então, assim, são vários marcos bacanas nesses 20 e poucos anos. Eu acho que uma coisa que a gente não pode esquecer também é o meu time. A gente não é nada sem um time. O meu time é muito bom. Ninguém faz nada sozinho. Então, assim, as pessoas que trabalham com você, sempre ser grato, tratar todo mundo bem, tratar todo mundo com respeito, tratar todo mundo da maneira que merece ser tratado, da maneira que você merece ser tratado. Então, assim, ninguém é melhor que ninguém. Então, assim, ter essa humildade, manter-se humilde ao longo do caminho e saber que, assim, você sempre pode ser melhor. Nunca tenha um ataque de egoísmo, de ego tão grande que você chega num lugar e que você acha, tipo, agora deu certo. Porque esse momento que você achar agora deu certo, você volta pra trás. Então, eu acho que, assim, sempre qual a sua intenção, o que você quer e sempre buscar ser melhor do que você tá. porque eu acho que não é só o brasileiro dar certo fora, mas é você como pessoa, você, o seu trabalho dar certo num lugar onde você vê que você deveria estar. Não é só porque você é brasileiro que vai dar certo lá fora, mas o seu trabalho, ele está onde deveria estar. E ele pode estar em qualquer lugar do mundo. Claro, pode estar aqui. Pode estar aqui, ele pode estar lá, e de repente aonde é pra você estar é pra você estar aqui. Exato. Não é pra você estar lá fora. E eu acho também muito importante não só a pessoa ir buscando um tijolo após o outro crescendo com calma, não querer agarrar o mundo todo de uma vez, mas ter embasamento do que ela for falar, mas eu acho muito legal, assim, aquilo que a gente falou antes, assim, uma marca. Pra que só uma marca? Eu, quando abri a minha marca em 2006, eu já tinha feito aquilo que a gente falou, eu já tinha começado a fazer algumas peças na, na, quando eu estava na, 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 faculdade. Faculdade. De atos plásticas, já, já tinha meio, o que eu queria dizer? Eu queria empoderar a mulher, eu já sabia qual era o meu design, eu já sabia que ele vinha da, da escultura, eu já sabia que a minha joia era uma joia que, assim, eu não gostava do que estava no mercado, então o que eu queria saber? Eu já sabia o que eu queria fazer. Então, quando eu recebia os nãos, eu já sabia que ali não era a porta que eu tinha que bater, mas que talvez se eu batesse de outro jeito naquela outra porta, alguém ia me entender. E não desanimou, né? E não desanimava, porque eu sabia muito bem o que eu queria fazer. E se não é certo daquele jeito, eu ia ser feliz fazendo de outro jeito. Então, assim, saber quem você é, o que você quer propor, quem é seu público, estudar, entender muito certo, né, aonde você quer chegar, como você quer chegar, porque, na verdade, eu acho que o mundo é meio um espelho da gente. e se você sabe quem você é, aquele não, ele, ele, ele te, ele não te, ele não te puxa tão pra trás, mas ele é uma maneira de você se recolocar e se recolocar melhor pra tentar de novo. E, de repente, o seu lugar não é lá fora. De repente, o seu lugar é em um lugar, ou é aqui, ou é um lugar que nem você ainda sabe onde é, ou mudando alguma coisa que você faz. Mas, tudo tá dentro da gente, eu acho que a gente não percebe isso, que tudo é uma reflexão nossa. Nossa, é. A gente vai se reinventando pra se encontrar. Pra se encontrar. E eu acho que é seguir essa bússola que tem dentro da gente e não desistir. Se o seu caminho é aquele, ele vai chegar ali. é você não desistir de você mesmo, do seu, né, do que tá traçado ali pra você. Pra você. Destino. E não se achar de menos porque você é brasileiro ou porque você não está ali inserido no meio. Porque eu acho que isso, várias pessoas às vezes pensam, ah, mas eu não tô lá, mas vai ser difícil. Difícil vai. Você sempre vai contar que vai ser difícil. Tudo é difícil. Não negativo, não falo isso de uma maneira negativa. Mas, assim, nada é fácil. Não. Você ir no seu mercado comprar um negócio, você pode, tanta coisa pode acontecer, mas, assim, foca no lado bom e rema. Exato. Sabe? Foca no lado bom e rema. Se você ficar pensando no que tudo que vai dar errado e o quanto complicado vai ser, sempre vai ter coisa complicada. Em tudo, né? Em ter um filho, em ter uma família, em ter isso. Tudo. Em tudo. Então, assim, não quer trabalho, não vai trabalhar. Não sai de casa, não viva, porque tudo dá trabalho. É, mas é muito bom quando dá certo. É verdade. Vamos começar o nosso pingue-pongue? Vamos. Joia maxi ou minimalista? A minha joia é mais minimalista. Um diamante grande ou vários? Pequenos? Se você puder um diamante grande, eu acho que vale a pena o investimento. Mas diamantes pequenos também são lindos. Depende da maneira que você mistura. É tão bom. A carinha dela. Uma joia de presente ou uma declaração de amor? Aos dois. Juntos, se possível. Se possível, os dois juntos. Bijuteria, nunca ou pode, às vezes? Eu nunca digo a nunca. A nada, né? Nunca digo a nunca nada. Joia na praia e na piscina, sim ou não? Sim, tudo depende da pessoa. Qual o melhor decote para valorizar um colar? A melhor decote, eu acho que é sempre qualquer coisa que não tenha uma alça. sabe? Ah, essa modelo estava assim, uma coisa, gente. Qualquer coisa, se a gente puder não ter alça, eu acho que aquilo valoriza o colar. É. Qualquer que seja o decote. Fica a dica. No anel de noivado, pode exagerar? Pode. Pode fazer o que você quiser. Se é o anel de noivado, você vai fazer ele a vida inteira. E também, eu acho que vale aquela coisa da mulher que ela quer. Com o tempo, ela vai dando um upgrade. É, isso é ótimo. Então, de repente… Vocês aceitam a upgrade? Eu acho que de repente, quando você casa, você está num estágio da sua vida, depois você… Eu acho que… Eu acho que… Eu acho que essa coisa de regra, a gente tem que tirar. Eu tenho que ser assim, as coisas têm que ser assim. Acho que nada tem que nada. Segue o fluxo, que tudo vai acontecendo, né? A joia que você deixaria de herança é uma pessoa querida. Eu gostaria de deixar todas que eu já fiz, mas eu acho que… Me põe na listinha. Mas eu acho que vai ser um pouco difícil. Acho que essa pergunta eu vou pensar um pouco e um dia eu vou te responder. Sonho de joia. A próxima. Uau! Gente, que delícia de conversa. Eu queria agradecer muito a Ana, né? Pessoa que eu gosto muito e que eu admiro o talento, a simplicidade e que eu te desejo tudo de melhor sempre. sempre vem contar as coisinhas aqui pra mim, tá? Obrigada, meu amor. Não vai ser a última. Obrigada. Eu quero só falar uma coisa que eu acho muito importante. Te agradecer por esse tempo e por sempre ser tão especial que você sempre foi desde que eu te conheci. Iluminada, maravilhosa, especial, incrível. E eu queria deixar pra vocês uma coisa que eu acho muito importante sempre frisar. Que eu tive muita persistência. Eu gosto muito do que eu faço. E eu acho que em tudo na vida é muita persistência. É trabalho duro. Eu recebo muito não. Até hoje. Em tudo que eu ainda tenho vontade de fazer. Em tudo que eu ainda procuro fazer. Tem muita coisa que eu ainda quero fazer. Muitos projetos que as pessoas falam nossa, mas você ainda tem vontade. Tenho. Tenho. Tenho vontade de fazer muita coisa ainda. Tenho vontade de trabalhar com muita gente que ainda não trabalhei. E eu ainda recebo muito não. Porque eu tenho... Isso é um recado bom, gente. Eu tenho ainda ideias que são totalmente diferentes do que um joalheiro já teve. Eu quero fazer coisas que às vezes não estão no caminho do joalheiro. Então assim, eu busco, eu vou atrás, eu não desisto. E eu acho que isso é muito parte do caminho. Você receber não e você ter uma... Persistência. Persistência de continuar indo atrás. E saber quanto é e quando... Quando abrir mão e quando não abrir mão. E se é pra você, continuar esse caminho. Porque eu acho que isso é muito importante. Que delícia, gente. Fica a dica. Bom, então... Eu vou agradecer agora o meu patrocinador outra vez, a N Ideias, o Nizanguanais, pela oportunidade de eu receber tanta gente incrível aqui. Que ele não me largue, que ele continue comigo. E pedir pra vocês me seguirem nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, arroba Vina Vivi. E se inscrever no canal. Comenta, curte, compartilha. porque eu vejo lá que tem milhões de visualizações, mas a pessoa não se inscreve. É muito importante pra mim que vocês se inscrevam, tá? Um beijo pra vocês e até a próxima. Uh!